Uno, mano!! Tô sua pedra! Está mexendo! É um petramoto! É seu reino,ㅋㅋ o espinosauro! Benef Motion! Ei, essa gritaria toda está assustando os meus peixes! Oi, tudo bem? Você deve ser o espinosauro que eu como preferi falar pra gente. E você deve ser o pai dessas crianças invasoras. Leve todos longe do seu mar Esse mar é meu, entendeu? Mil desculpas, não queríamos incomodar Pensemos que você fosse uma pedra Fico feliz em te conhecer, senhor Espinassauro Eu sou o Bruno e sou um terófode Igual a você Caso não tenha percebido, garoto Não somos nada parecidos São sim Vocês dois andam com as suas pernas Trazidas e tem três dedos É, mas você é meio diferente da minha hipótese, sabia? Quer dizer, uma ideia que pode ser testada Grandes palavras para um pestilho Achei que comecei carne Como os outros terófodes Foi surpresa vê-lo pegando peixe